E falando em saúde, mais de 12 milhões de crianças devem ser vacinadas contra a paralisia infantil. A campanha foi lançada nesta terça-feira. A vacinação será entre os dias 8 e 21 de junho. A meta é vacinar com a gotinha crianças entre 6 meses e 5 anos. Mas as mais novinhas, que também que devem receber a vacina injetável, também podem ser imunizadas. Sueli veio trazer a pequena Valentina de 18 dias de vida para a primeira consulta médica. O bebê já tomou algumas vacinas e a mãe sabe que quando a pequena completar 2 meses, ela deve tomar a primeira dose da vacina contra a poliomielite. Assim ela não contrai doenças, fica prevenida de coisas mais sérias. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença infectocontagiosa que atinge principalmente crianças de até 5 anos. Ela pode levar a um quadro de paralisia súbita, que ataca principalmente os membros inferiores. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de vacinação contra a doença. A meta é vacinar mais de 12 milhões de crianças de 6 meses a 5 anos de idade, o que representa 95% do público-alvo. Pelo segundo ano seguido, crianças menores de 6 meses vão receber as duas primeiras doses injetáveis. A nova recomendação mostra que a vacinação oral feita antes dos 6 meses, ela tem muitos eventos adversos, complicações das reações vacinais. A partir dos 6 meses, se a criança toma a vacinação injetável nos 2 meses e nos 4 meses, que é chamada a VIP, vacinação injetável da polio, ela vai estar com o corpinho preparado, a imunidade vai estar dando uma resposta positiva para que ela tome a vacinação oral e não dê nenhuma complicação. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite será realizada de 8 a 21 de junho em parceria com as secretarias estaduais e municipais de saúde. No próximo sábado, dia 8 de junho, é o dia D da campanha, quando cerca de 115 mil postos de saúde em todo o país vão estar abertos para a imunização. Ao levar a criança, é importante também levar a caderneta de vacina. Há 24 anos, a paralisia infantil é considerada erradicada no país. Apesar do Brasil estar livre da doença, o vírus da paralisia ainda circula em vários países. Por isso, há necessidade de manter em dia a vacina das crianças. Ele pode ser reintroduzido no Brasil por pessoas que viajam, que têm contato. Por isso que é muito importante, em primeiro lugar, manter as nossas crianças protegidas do vírus da paralisia infantil, porque ele ainda circula em outros países do mundo.